Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sano, e hoje eu venho anunciar que eu vou começar a postar tutoriais aqui no canal, tutoriais de mini combos, de combos de até, vai, tem uns 8 segundos, 10 segundos no máximo, vou escrever o breakdown, ou pelo menos o que a gente tem até hoje de breakdown, ou como a gente escreve, né, cada um dos pedaços de um combo. Eu vou falar também, vou dar algumas dicas de como é que eu penso pra acertar algumas coisas, quais que são os hand motions, o que que eu faço exatamente com os outros dedos que não estão em contato com o mod, enfim, o Sano em breve vai ter tutoriais aqui, então, se você quer melhorar no pen spinning, compartilha, se inscreve aqui, senão você vai perder esses vídeos, avisa o amiguinho, conta pra vovó, cagueta pro vizinho, que em breve o Sano vai postar tutoriais. aqui no, no grupo, beleza? Valeu galera, é nóis!